Polícia vai fazer um veículo procedente de ladronizia. Acabado na hora da noite com a polícia, a informação é que o ladrão está achando um veículo de encurada de Rolf Peters e vai lá atrás. A polícia vai no sítio, vai topar com o veículo e vai confiscar o saque e vai guardar com ele para mais investigação.